Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Para combater essa ameaça, conheça Zeus. O novo inseticida Inara com molécula inédita, que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.